Eu quero voltar um pouco, vamos fazer um corte aqui, eu quero voltar um pouco para trazer para vocês algo que é importante para entender esse momento que eu estou dizendo, 1970, basicamente, que é o século XIX. O que se viveu durante 800 anos, mais ou menos, com todas as guerras que tiveram religiosas, políticas e científicas, a humanidade passou basicamente mil anos se matando. Essas duas guerras que tiveram, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas ganharam notoriedade, ganharam uma expressão, porque tinha câmera filmando esse lugar e porque tomou uma proporção global pela primeira vez. Porque já estava vindo essa transição da globalização, de olhar o planeta como um inteiro, etc. Mas esses mil anos, basicamente, de guerras que teve, de cruzadas, etc. Gente, aquilo foi muito sanguinolento. Morreu muita gente e de forma bárbara. Mesmo aqui, pouca gente sabe, mas o que o Brasil fez com o Paraguai, no começo do século passado, foi um absurdo. O Paraguai tinha a maior economia da América Latina, da América do Sul. A maior economia, uma economia têxtil e de papéis, etc. Era um país super próspero. E o Brasil fez uma guerra lá de 100 dias, 100 anos, sei lá quantos dias, que ninguém fala sobre isso. Que foi lá e simplesmente dizimou os paraguaios. Acabou que os caras não se recuperaram até hoje, da economia deles. Ninguém fala disso, fica todo mundo quietinho. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver, né? Esse lugar. A gente deveria pagar o Paraguai durante muito tempo e ajudar ele a se recuperar. Bom, enfim, o fato é que, por volta de 1850, duas figuras importantes na nossa história, que foi Conte e Descartes, eles começaram e encabeçaram um movimento, que era um movimento de buscar terminar com essas guerras que estavam acontecendo, porque perceberam que eram guerras ideológicas de autodefesa. Então, a ciência ficava defendendo a ciência e a religião ficava defendendo a religião. Quando a religião dominava a parada, estava no governo, estava no poder, eles matavam completamente todos os religiosos. Quando os religiosos acendiam o poder, eles matavam os cientistas, galileus, caras lá, tudo. Iam tudo para a fogueira na história. E eles passaram anos nesse lugar, fora ganhar território, essa coisa toda. Então, o que Conte e Descartes fez foi um movimento de dizer assim, ó, deixa eu falar, o que é a ciência? A ciência não é matéria? É. Então, vamos fazer o seguinte, vocês cuidam da matéria. E deixa que a religião cuida do espírito, daquilo que não é material, daquilo que é sutil. E eles entendiam que esse sutil chamava logos e que o logos estava na cabeça do homem. Essa era a compreensão no século XIX. E eles conseguiram costurar um acordo em que um não se metia na vida do outro. Os cientistas falavam da ciência e os religiosos falavam da religião e ninguém se metia na vida do outro. Foi aí que nasceu o dualismo de Descartes. O pai do dualismo, quem é? Descartes. Do movimento dualista. E o que é o movimento dualista? É o movimento separatista. De separatividade. Esse é o movimento de Descartes. Que nos colocou no outro pepino, que eu não vou nem entrar aqui. Podemos fazer um programa só disso. Mas que passa e perpassa nesse mesmo lugar que nós estamos do resgate do feminino. Por isso que não dá para desassociar essas duas questões. Porque realmente acabaram as guerras religiosas e científicas. Os cientificistas. Vídeos terraplanistas. Entende? Estão aí. querendo fazer guerra. Para provar que o planeta é chato. Chato são vocês. Perdão. Eu nunca polarizo nada. Ou vocês têm no mínimo o pé chato. Mas é isso. É uma guerra de polarização. Ideológica. Que vai querer discutir o que a ciência faz e deixa de fazer. Então, nós realmente ganhamos num lugar que foi... dos especialistas, da especialidade, da especialização. Então, a ciência se chamava ciências naturais. Não tinha separação. Logo, já criou biologia, química e física. E hoje, só em biologia, você tem mais de 40 graduações de biologia. 40 cursos, cara, de biologia. Fora física, química e etc. Então, eu digo que o especialista é aquele que sabe de muita coisa, sabe de algo, sabe muito de algo. E nada do todo. Esse é o especialista. Então, é o cara que sabe fazer um canal como ninguém. O cara é especialista em canal. Ou operar o joelho. Você pergunta para ele sobre tornozelo, coluna. Não, não é comigo. É com o colega. Ser humano? Ele não sabe o que é ser humano. Ele sabe que é um joelho. O joelho, ele sabe que é um canal. Então, o cara sabe muito daquilo, entendeu? E nada do todo. Nós perdemos essa visão integral, integrativa. E isso é de suma importância nesse assunto que nós estamos falando. Nós compreendermos isso. Porque esse foi um dos pepinos no resgate do feminino. Depois eu vou mandar esse programa para as minhas filhas. Para elas falarem. Vocês têm que assistir esse programa. Sabe que a casa de Ferreira é espeta de pau, né? Então, Então, é assim. Mas até que elas mandam bem. Elas baixem. Mas o fato que ocorreu. Voltando, então, na pílula anticoncepcional. Preservativo, né? Desenvolvimento do preservativo. Porque, obviamente, sempre usavam tripa de porco, né? Etc. Enfim. Mas teve um desenvolvimento do preservativo, né? Teste de DNA. Logo em seguida, veio toda essa revolução. Veio junto nessa esteira com a liberdade. E o fato é que, por conta dessa separatividade, um lado e outro, o mundo começou a ser estruturado dessa forma. De ver o bem e o mal. De ver o belo e o feio. A noite e o dia. O quente e o frio. O homem e a mulher. E há uma confusão do feminino e do masculino. Quando se pensa que o masculino é homem e o feminino é mulher. E hoje, se fez mais confusão ainda, né? O tal do todas, todos e todes, né? Foi a forma que eles acharam, né? Para fazer a bendita integração, né? Então, você não tem masculino e feminino. Você tem o neutro, que é o todes, né? Então, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes. É uma coisa que eu olho e falo, cara, esse mundo está doido, bicho. E essa pulverização de gêneros sexuais, não sexuais, assexuais. Todos os sexos, nenhum sexo. Tem mais de 70 variações nesse lugar. Eu, nessa conversa que eu tive com a minha filha. Isso é que nem você falar rótula, né? Às vezes eu solto rótula. Não existe rótula, mas é patela, né? Não existe mais... Como é que... Nem lembro, né? Escápula, como é que era? Tinha outro nome, escápula. Era homoplata, né? Não é mais homoplata, era escápula, né? Ninguém sabe o que é homoplata, o que é rótula, né? E aí eu falei assim... Falei para ela, filha, não tem nada com homossexualismo. Papai, não fala isso. Que essa é uma ofensa. Homossexualismo não existe mais. É homoafetivo. Acho que nem homoafetivo tem mais, não dá mais. Cara, nós estamos vivendo uma doideira. Estamos vivendo uma doideira. Por isso que eu quis fazer esse programa. Para procurar equacionar um pouco esse lugar. Porque quem está empipinado, obviamente, é toda a sociedade. Mas, principalmente, quem está sofrendo hoje, de novo, são os meninos e as meninas. É, sobretudo, os meninos, né? Até 30 anos. 30, 35 anos. Às vezes, 40, né? Estão nesse lugar que eu estou descrevendo aqui. E que eu vou aprofundar. Por quê? Feito! Fogo! 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 Fogo!